Por acima de tudo o amor Agora eu estou apresentando para vocês, nesse terceiro bloco, mais uma candidata que tem uma expressão muito grande na sociedade, onde ela trabalha, quem ela representa, simplesmente ela é do Grupo Joia. O Grupo Joia é do meu querido Carlinhos Miziara, do meu querido amigo Julinho, que regimenta de grão em grão aquele ditado que de grão em grão a galinha chupapo. E todos os anos que eles entram, que vocês representam aqui, um ano sim, um ano não, vocês são muito fortes no trabalho de formiguinha. E eu queria então perguntar, Silvana, como é que você vê esse empenho, como é que você se sentiu acolhida, representando o grupo mais forte do segmento do comércio de Barretos, e você ser a queridinha que foi escolhida para essa missão, de servir a Cidade Maria. É com muito orgulho que eu represento o Grupo Joia, representando aqui o Carlos e toda a equipe, toda a família Joia, porque todo mundo, as gerentes, os vendedores, todo mundo se empenharam, todo mundo buscando com os fornecedores, e é uma causa nobre, né Henrique? Então, eu estou só emprestando o meu nome, mas assim, uma alegria imensa de estar participando, porque a gente tem que cuidar da parte espiritual, e as nossas irmãs, as freiras, elas rezam pela gente dia e noite, e isso é muito importante. Às vezes a gente, no dia a dia, na correria, esquece um pouquinho dessa parte espiritual, e a gente, eu sempre falo com a irmã Ivânia, ela fala assim, não, mas vocês estão sempre lá com a gente. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui, e estou muito feliz de estar fazendo esse rei, essa da alegria, esse rei, essa rainha, e todos os candidatos que colocaram o seu nome, com certeza estão batalhando para a gente fazer uma boa colheita para a cidade de Marinho. Bem, eu acho que o programa eu queria mostrar como é que cada candidato se sente, nesse momento, de ter sido escolhido por um segmento, e estarem representando, você está representando o seu grupo, onde você trabalha, mas você está mostrando o empenho, o carinho que você tem pela Cidade de Maria, o orgulho que você tem pela Cidade de Maria, e sabe a importância que lá tem pelo volume de oração que existe lá. Esse volume de oração não existe em lugar nenhum que eu conheça que tenha tanta oração pela Cidade de Maria, e tanto estudo, que levam tanto a palavra de Deus em todos os segmentos da sociedade, formam pessoas para servir a Deus, e essas pessoas são capazes de se dedicar dia e noite, 24 horas, servindo a Deus. Então, não tenha dúvida que é de lá que vem a força para a nossa fé, a nossa sociedade, que tem nos ajudado tanto a resolver os problemas na nossa cidade. Por isso mesmo que eu queria agradecer muito o seu nome, o seu empenho, o seu trabalho, e dizer que você, fazendo isso, você está dando um exemplo para todos nós, que a gente pode se doar, ajudar mais, fazer mais, de todas as formas possíveis. Eu que tenho que agradecer de estar aqui com vocês, é muito importante esse trabalho, essa festa na Cidade de Maria, as pessoas que não puderam colaborar com os prestígios, que vai colaborar na sexta com a Kermesse, no sábado, no domingo com o almoço, que tudo isso vai se reverter em doações para elas. É, eu acho que todo mundo está curioso de saber, nós estamos falando sobre os candidatos, nós estamos na rádio apresentando só os candidatos aqui, mas eles vão te conhecer. Então, a gente queria muito apresentar, fazer você, esse programa é o programa na Rede Vida, na Acima de Tudo o Amor, onde você vai saber que nós estamos dando um exemplo para o Brasil inteiro, como achamos solução para os nossos problemas. Com certeza. Que lá não é um problema, aliás, como só temos soluções para as nossas causas, que lá só não tem receita, a receita sai dessa brincadeira que nós estamos fazendo aqui, que é uma coisa alegre, que agrada muito, acho que a Nossa Senhora gosta da festa, porque todo ano a gente consegue superar um ano para o outro as nossas arrecadações e manter a Cidade de Maria uma cidade bonita, uma cidade de espiritualidade muito bonita. Então, onde está a Virgem Maria, Jesus está. Então, vamos prestigiar, vamos lá prestigiar a festa, prestigiar todos os candidatos, vamos prestigiar, dando os nossos prestígios para todos nós. Aqui a rádio já está fervendo ali, com o Dr. Chapetti, comigo, já está dando, o pessoal já está ligando. Hoje é o primeiro dia, nós estamos gravando, apresentando os candidatos, e vocês vão conhecer em vários momentos os candidatos, não só na forma de doação, mas também nos seus QG e também na festa. É isso aí que nós queríamos mostrar. Muito obrigado, Silvana. Obrigada a vocês. Vamos para a festa. Tchau, tchau. 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 A gente se sente honrada, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana do Grupo Marfrig selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, aonde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar.